Olá, bom dia pra você. O governo corre contra o tempo para aprovar a reforma da Previdência ainda em 2017, mas se depender do Senado, a votação vai ficar para o ano que vem. O presidente Eunício Oliveira disse nesta terça-feira que não há possibilidade da reforma entrar na pauta de votação neste ano. Esse ano não há tempo, porque se é matéria de ser votada em dois turnos, tem que passar em comissões, tem que haver debate. O sistema é bicameral. Então eu não posso pautar uma matéria que eu discutir quando é que ela vai ser ou não votada, se a matéria ainda está na Câmara do Deputado, não sei nem se a Câmara vai votar ou não vai votar. Então eu não posso me pautar por uma matéria que não existe aqui. Ela não chegou ao Senado. As comissões do Senado têm reuniões marcadas para esta manhã. Vamos conferir. Às nove horas vai ser realizada a reunião conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Educação para o lançamento da Conferência Nacional Popular de Educação. No mesmo horário, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, os senadores devem analisar relatórios sobre a gestão das águas e segurança hídrica nas regiões Norte e Nordeste. Em seguida, a transposição do Rio Tocantins para o São Francisco também é tema de audiência pública. Na Comissão de Assuntos Sociais, audiência pública com educadores sobre o bullying. Logo após, os senadores do colegiado votam matérias, entre elas o projeto de lei que regulamenta as profissões de esteticista e técnico em estética. A CPMI da JBS tem reunião às nove e meia da manhã. Na pauta estão requerimentos de convocação e de acariações. Na Comissão de Constituição e Justiça, às dez horas pode ser votado o projeto que restringe a saída temporária de presos. Às onze horas deve ser apresentada a complementação do relatório da Comissão Especial que elabora uma proposta de reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica. Também às onze horas, outra audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. O debate agora vai ser sobre a portaria do Poder Executivo com normas para detectar o trabalho escravo. E às onze e meia deve haver votação de projetos na Comissão de Meio Ambiente. Um dos itens agrava a pena para quem extrai recursos minerais sem autorização. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem 13 milhões de pacientes diagnosticados com doenças raras. O fornecimento de remédios para essas pessoas foi discutido aqui no Senado nesta terça-feira. Durante a audiência pública, foram relatados casos de dificuldades para conseguir medicamentos que, além de caros, muitas vezes ainda não são fornecidos pelo SUS e nem reconhecidos pela Anvisa. Existe um medicamento chamado tetrabenazina que só conseguimos importado. E a importação é muito alta. Então eu quero saber qual o caminho, quem dos senhores pode nos dar uma luz. Segundo o advogado da União que atende o Ministério da Saúde, o governo gasta em média 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano para fornecer remédios que tiveram o pedido de compra judicializado. Para Bruno Veloso, a indústria farmacêutica não colabora para que os medicamentos sejam rapidamente registrados pela Anvisa. Temos as informações que as empresas farmacêuticas internacionais estão promovendo a judicialização para que ela forneça o produto dela no país sem o devido registro e ao lado da comprovação da eficácia e segurança. E além disso, ela fornece o produto ao preço que ela quiser. Nós não defendemos o que é irregular. Isso está no nosso DNA. Não defendemos. Se alguma associada tem feito desse sentido, que ela pague pelo que ela tem feito. Agora, eu acho importante o senhor saber também que nós não defendemos a judicialização como uma política de saúde no Brasil. A indústria está negociando o preço no Ministério da Saúde, senador. Todos os medicamentos que são comprados são importantes. Tem aplicação do CAP, de cara é 19% a menos na compra do medicamento. Então, aquele que custa R$ 300 mil vai custar menos de 19%. Dizer que a indústria farmacêutica está com boa vontade quando diminui o medicamento de R$ 450 mil a dose para R$ 250 mil, também eu acho que não é por aí o lado que a discussão deve ir. A indústria farmacêutica tem o seu interesse econômico, o SUS tem o interesse de proporcionar a toda a população brasileira o melhor tratamento e promover a saúde de todos. Representantes do Ministério da Saúde e da Anvisa explicaram as medidas que já estão sendo adotadas para melhorar o atendimento aos portadores de doenças raras. Existe a nova norma para registro de medicamentos para doenças raras, que vai ser pautada na reunião da diretoria colegiada do dia 12 de dezembro e vai permitir um registro muito mais célebre para esses medicamentos. Essa foi a última audiência pública para tratar do tema este ano. Mas o presidente da Subcomissão de Doenças Raras, senador Valdemir Moca, apresentou um requerimento para prorrogar os trabalhos por mais um ano. O objetivo é ganhar tempo para formular políticas públicas específicas para os pacientes com doenças raras. A Comissão de Educação aprovou o projeto do senador Romário, que cria o Dia Nacional de Informação, Capacitação e Pesquisa sobre as Doenças Raras. A data vai ser celebrada no último dia do mês de fevereiro. A proposta segue para análise na Câmara dos Deputados. Financiar o desenvolvimento sustentável do Pantanal é o objetivo de um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Veja na reportagem de Carla Benevides. O fundo do Pantanal foi incluído no projeto que cria a política de gestão e proteção do bioma do Pantanal. O autor da proposta é o senador licenciado Blairo Maggi e o objetivo é reduzir impactos ao meio ambiente e proteger os animais e a vegetação típica da região pantaneira. O texto também inclui medidas de incentivo a atividades de ecoturismo. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Pedro Chaves, acrescentou ao projeto a criação do fundo do Pantanal para remunerar atividades de preservação, pesquisa, monitoramento e fiscalização ambiental e de recuperação de áreas desmatadas e degradadas. Nós temos grandes produtores rurais no Pantanal. Há 250 anos já convive normalmente a criação extensiva do gado, convive com o Pantanal sem impactos ambientais. Acontece que começou a ter uma produção intensiva de gado onde havia introdução de plantas exóticas, estranha realmente ao clima Pantanal. Então com isso nós vamos evitar a introdução de gramíneas que possam comprometer o bioma e remunerar realmente os produtores rurais sem comprometimento. E eles serão primeiros a preservar. A criação do fundo é uma reivindicação antiga da Embrapa Pantanal e de entidades em defesa do meio ambiente. A pecuária é uma atividade tradicional e há muito tempo que ocorre no Pantanal. Ela não é a única atividade econômica, mas ela é o fator de ocupação, entende? Então manter essa pecuária forte e com os produtores tendo o seu retorno econômico é decisivo o Pantanal continuar como está, com mais de 80% da sua área ainda preservada. Não há bioma no mundo que tenha esse grau de preservação ainda. O que o senador fez para o Pantanal, sem sombra de dúvida, foi uma evolução, foi um passo para frente e vai ser um fator de agregação das pessoas que é o mais importante de tudo. A exemplo do que já existe para a Amazônia, esse tipo de fundo pode aportar recursos significativos para a conservação dessa região e, sem dúvida, é super importante e a gente vê com bons olhos essa iniciativa. Os recursos para financiar o fundo virão de multas do IBAMA, de doações, do Tesouro Nacional e do BNDES. O senador especificou ainda que o bioma do Pantanal abrange área de uso restrito situada nos estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, correspondente às planícies aluviais inundáveis periodicamente e formadas pela Bacia do Alto Paraguai. A proposta que cria o fundo Pantanal agora está na Comissão de Meio Ambiente. O projeto que muda o Código Civil para permitir casamento entre pessoas do mesmo sexo chegou a ser colocado em votação no plenário do Senado. Mas a proposta terá que voltar à pauta porque o número de senadores caiu rapidamente ao longo da sessão. Ontem, o Senado derrubou parte de uma portaria do Ministério da Saúde que prejudicava as assistências, ou melhor, a assistência às mulheres. Uma portaria editada pelo Ministério da Saúde em 2013 dificultou o acesso de mulheres com idade entre 40 e 49 anos ao exame de mamografia oferecido pelo SUS. O projeto aprovado em plenário susta essa medida. A matéria de interesse, sobretudo, porque a iniciativa da deputada Carmen Zanotto foi para corrigir uma portaria, uma norma do Ministério da Saúde que limitava procedimentos relacionados à prevenção ao câncer. Também estava na pauta a proposta que legaliza a união estável entre pessoas do mesmo sexo com base em entendimento do Supremo Tribunal Federal. A autora, senadora Marta Suplicy, tentou garantir a votação. E é um projeto que a votação é até simbólica. Podem pedir nominal. Se pedir nominal, é simbólica. Era simbólica. O nominal tanto faz ao número de pessoas. Então, pediria a vossa excelência que considerasse essa inversão de pauta. O senador Magno Malta, que é da bancada evangélica e contra o texto, pediu que fosse conferido o número de parlamentares presentes. Aprovado. Pelo amor, senhor presidente. A verificação do senador Magno, com apoio do senador Eduardo, senador Heldo, senador Heldo, senador Heldo, senador Heldo, senador Heldo. O painel será aberto. Alguns líderes chegaram a se manifestar sobre o projeto. O PT vota sim pela garantia da igualdade de direitos a todos os cidadãos e cidadãs brasileiras. Em nome do PSDB, informar ao plenário que a bancada está liberada para votar esta matéria de acordo com a consciência e a interpretação de cada um dos senhores senadores. Casamento na União Civil. Não vejo crime. Agora, os padres, os pastores que digam que é pecado. E, portanto, que tenham eles o direito de não fazer casamento religioso. Mas a votação acabou mesmo adiada, porque havia menos de 41 senadores presentes. O Senado deve examinar nos próximos dias a medida provisória 795, que cria regime especial de importação de bens a serem usados na exploração, no desenvolvimento e na produção de petróleo, gás natural, entre outros produtos. A previsão é de que entre em vigor já no começo de 2018. Pelo texto, as petroleiras poderão deduzir da base de cálculo de impostos e contribuições despesas com atividades de exploração e produção de jazidas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Obrigado pela sua companhia, sua sintonia e continue aqui na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto